Certo, então o que eu fiz aqui? Eu retirei o último pino aqui, que ele estava sendo utilizado. Como ele chega até a central, eu retirei ele daqui e mandei direto no NA. E o GND, eu só sangrei o fio, porque ele já está chegando na placa. Então quando eu aciono...